E aí E aí o alô cambada e aí beleza estamos começando mais um vídeo exame para o canal Micro Force para quem não me conhece meu nome é Júnior e hoje meus amiguinhos é hoje 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 eu vou apresentar para vocês uma lasanha nova que eu comprei e fazia tempo que eu vim prometendo né que ia comprar uma caranga nova para o canal uma caranga nova uma caranga exclusiva para o canal né e finalmente eu comprei a lasanha para o canal é isso aí comprei a lasanha para o canal e agora a gente vai ter um projetinho a parte além da questão do apalão além do jetão né que tem bastante conteúdo já dojeta agora a gente tem a lasanha que eu estou olhando ela daqui né que vai agregar aí para o canal vai gerar bastante conteúdo vai ser uma coisa bem bacana vai ser um projeto e bem legal que a gente vai desenvolver junto com vocês aí beleza bom para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não conhece a nitroforce a nitroforce por enquanto tem três vídeos na semana então se é terça opa vamos lá terça quinta e sábado uma hora da tarde e os outros dias às 18 horas são vídeo shorts porém nós estamos estudando a viabilidade vamos dizer assim de fazer mais um vídeo na semana agora que nós temos a nossa lasanha exclusiva do canal beleza então para você que caiu de paraquedas aí chegando esse vídeo agora eu recomendo para você que se inscreva no canal você não vai pagar absolutamente nada por isso é um conteúdo totalmente gratuito para você e vai dar uma moral para a gente vai dar uma força vai acompanhar essa caminhada maluca nossa com o jetão turbão com o palão turbão e agora com a lasanha do canal é isso aí bom tá aqui a bicha véia é eu para ser bem exato ainda não sei o que que eu vou fazer de projeto tá nela tem algumas coisas em mente tem algumas coisas na cabeça aí mas a cara primeiro de tudo eu tenho que fazer uma avaliação completa nela é mecânica né tem que levar lá para o cabelo para o cabelo na avaliada o que a gente vai ter manutenção mais pesada para fazer dela porque tem coisa para fazer não adianta né cara é um carro 99 na verdade ele é 98 99 então mano não adianta né cara é carro velho velho o jetta já é velho né jetta 2012 não é um carro velho velho também não mas é um carro usado vamos dizer assim né o jetta 2012 não é velho é usado agora aquilo ali sim aquilo ali é velho com certeza com certeza velho então cara tem que eu já identifiquei algum chabuzinho ali de motor nada nada muito grave por enquanto mas eu não sou profissional né eu não eu não sou o mecânico o cabelo que vai dizer realmente ser só isso que tem que fazer ali já dei uns talentinho nela já dei uma ajeitada já arranquei isso eu tava coisa filme feio para caralho tudo manchado ou coisa medonha antigo dona hora que você vê o vídeo dessa quase que eu falei aí a hora que você vê o vídeo do teu carro bicho você você vai admitir como será porco hein mano puta que pariu bicho puta que pariu já arranquei isso filme já deu um talento né a própria loja não não deu um talento ideal no carro mano tem muito tem tem coisa para fazer nela ainda mas vai valer a pena vai ser um projetinho bem bacana e eu acredito que vocês vão gostar é como eu falei para você que caiu de paraquedas aí mano dá um moral para nós e se inscreve acompanha essa caminhada aí provavelmente a gente vai ter quatro vídeos de início em quatro vídeos na semana agora né a hora que o palão tiver rodando eu pretendo no futuro pretendo fazer desculpa aí no futuro pretendo fazer pelo menos um vídeo por dia aí mais ou menos com o canal né mas por enquanto a gente tá nessa aí é de três dias da semana mas eu acredito que make make imediatamente já né é porque vai com essa da manutenção a gente vai começar a dar os rolê com ela né então com ela quando eu digo lasanha tá então eu acredito que isso aí já vai já de cara eu vou conseguir colocar quatro vídeos por semana aumentar de três para quatro e futuramente se der tudo certo a gente vai partir aí para um pelo menos um 14 aí com certeza e daí pelo menos uns cinco aí né por semana e a hora que o palão tiver andando com certeza a gente vai tentar chegar aí a e aí vai ter a lasanha oujeta eu falo é pelo menos um vídeo por dia né aí vai ser bem bem legal bom mano e é e era uma coisinha que fazer tempo que eu queria fazer né para o canal uma lasanha um projeto especial do canal né porque que acompanha sabe que eu tenho o jetão que é meu ganha-pão né eu sou representante comercial trabalho com vendas meu canal não é monetizado por enquanto é um hobby né mas no futuro a gente pretende monetizar aí para poder ter um recurso preço melhor para investir mais na caranga até porque o meu salário eu tenho que viver sobreviver pagar minhas contas e comer enfim se vestir então a hora que sobrar um capitalzinho pouquinho melhor aí se esse canal for monetizar se monetizar e se Deus quiser vai monetizar a gente vai começar a investir toda a grande ele nos nas carangas aí e de repente aparece umas lasanha mais aí beleza então amiguinho para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo se inscreve aí e acompanha essa caminhada maluca nossa você achou que ia assistir até o final para ir para eu revelar o carro para vocês é no próximo vídeo valeu